Movimentação aqui na 5H6, no colégio de purificação, vários agentes de trânsito em várias viaturas Por causa de um cidadão que segundo eles estava infringindo a lei, um disse que agrediu o outro E já tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis viaturas da CMPT para levar o cara, isso é uma vergonha rapaz Não se sabe quem está certo, quem está errado E o bate-boca ali é geral Possivelmente um pai de um aluno que trabalhava aí, ou que levou seu filho, ou uma pessoa qualquer Mas vamos ver o desenrolar dessa conversa Isso é uma vergonha É uma vergonha, é uma vergonha Outro viaturas para levar o cara, como é que pode? É uma vergonha bicho Outro viaturas